O rapaz, o que é Celso? Na música é chuva na terra, chuva na terra É o Jorge do Rio de Janeiro, é o Celso Vai interromper a nossa equipe Então sai irmão, ah rapaz, e quem é? Acho que é seu irmão, que tomou a conta da fazenda do Leonardo Não, formou os de Araguaia? Meu filho Ah, seu filho rapaz É, meu filho A fazenda do cantor Leonardo, lá em São Paulo, de Araguaia, né? Isso, lá na fazenda de Trelado Ele morou lá muito velho, inclusive eu também morei lá uma época Só que era vizinho dele lá Leonardo, ajeitado ou não é? Ajeitado, tranquilo, né rapaz? É, cimpanheirão, bebida e muita caçaça lá, imagino Que tá na fazenda É aquele tangitinho que ele fala que bebe, é de verdade É só lorota É lorota, ele gosta mesmo de ver a gente dele Porque depois a gente tá pegando o pé Ah, malandro, né rapaz? Ele vai de Eduardo Costa Eu fui no show deles aqui em Brasília No show do Cabaré, rapaz Não, mas o que sai de conta que bebe a filha é brincadeira, amor É, mas só... Mas pode coisir, cimpanheirão, jogando todo mundo no fogo, né rapaz? Ha, 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 ha Desse jeitinho, meu É, bom dia Só porque depois ele vai pegar no pé do cantor Leonardo É Pô, mas se eu não for conversar, nós vamos conversar a noite inteira, rapaz Nós tivemos vontade de... Ah, se a palestra aqui, rapaz Não, com certeza, mano Esse papo é um vizinho feito aqui Fala com a imaculada que eu não morri, não Eu tô aqui Vou falar pra ela de boarinha Só nós terminar com o rato eu vou falar com ela Que alegre, rapaz Ah, ah, não é a Linda Amar, rapaz? Ah, é a Linda Amar É a Linda Amar, que morava lá na Rio de Janeiro, Anópolis, lá no Mato Grosso, né? É, é Gente boa demais É Eu uma vez eu vi um show lá em Alvesa, ela estava presente lá, ela, o marido dela, bom demais, rapaz Gente boa É, é, mas graças a Deus, tá todo mundo bem A gente tem um irmão lá também, que tá lá no Mato Grosso, né? O irmão, Gilberto Aham A gente mesmo, meu sobrinho, tá todo desigado, né? Inclusive, quero até mandar um abraço pra ele Ah, bom demais, bom demais É Pois é, então tá, qual a moda que nós vamos escutar ali, é, o marido da professora Vilma Alvesa Deixa eu procurar, deixa eu procurar a minha esposa do que ela é a música que ela quer ouvir Aham Aham, ela está aqui É, não sabe o cara não Ela está só escutando a conversa aí, é, pai Aham, ela está com o radinho no ouvido, ó Aham, professora Não fala com o recrutor sertanejo, não? Fala Fala, né, rapaz Eu não posso falar no cabelo, eu não posso falar, né? Tá bom Na próxima, eu falo, na próxima, então, eu vou falar, eu, ela, é, eu sei que ela, fala, ela vai dar aula de português aqui pra nós É, mas é, é um prazer, e eu quero tocar a música que ela gosta aí, qual que ela gosta? Aham De Paulo e Paulino Aham, de Paulo e Paulino É Aham É, eu não sei o que é o amor de Paulo e Paulino Aham, então eu vou fazer um trem arrumado Eu vou fazer a estrelinha aqui, ela é uma estrela que brilha, aí na cidade de Mara Rocha, né? Aham Estrelinha, ela falou ali, a estrelinha É, boa demais, né? Aham aqui, porque depois eu vou ir em Brasília, se Deus puder. Tá bom. No dia que você for lá, você bebe um lá com o Babilônia, pode botar na minha conta lá, o Babilônia, tá? Lá no P1, Babilônia. É, o filho do Eurico Boi, filho do Eurico Boi, meu amigo. Ah, tá, vou procurar por ele lá. Babilônia, calma, Fábio, eu tô falando com meu amigo tem muito tempo que eu não... Fábio vai estar brabo aqui comigo. Um prazerão, meu amigo Zé Humberto. Prazer mesmo, irmão. Fica com Deus, um abraço, parabéns aí, viu? Obrigado. Dê um abraço na professora Vio, vai por nós, tá? Com certeza. Tá bom, meu irmão. Fica com Deus, meu irmão. Fica com Deus também, 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 meu irmão. Amém, você também, tá? Falou. Quem é que tá na linha aí? Não é mentirosa, rapaz. Ah, mas olha, que mentira, cabeludo. Essa é a maior mentira que eu já ouvi na face da terra. Mas tá bom. Vamos meter a moda aí, Celcão. Toca pra nós. É pra homenagear o meu amigo Zé Humberto e a professora Vilma Alves, irmão, a música Estrelinha de Paulo e Paulinho, depois de vir na cordeira. Certo, seis. 22 de 41. E aí, você já viu? E aí, você já viu? Obrigado.